Salve pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rafa e Nick, meu nome é Rafa, meu nome é Nick e hoje vamos fazer um vídeo bem legal aqui, vamos fazer um vídeo falando sobre os balões que tá saindo de lá de Soledade de Minas É, pra você que nunca andou no balão ou tem curiosidade de saber como que é, às vezes você vê o balão lá subindo, o pessoal andando mas hoje a gente, ó, acordamos 4 horas da manhã, estamos aqui no posto abastecendo agora Por quê? Porque os baloeiros saem lá da praça, é umas 5 e meia, começa a montar, né amor, começa a montar o balão nesse horário então a gente vai mostrar aqui pra vocês exclusivo, desde o início a montagem do balão, o pessoal subindo, né, quantidade de pessoas Lembrando pessoal, já vale de joinha porque tá 7 graus aqui na região, tá bem frio e acordar desse horário aí pra fazer vídeo pra vocês Merece o joinha, meu pai também vai junto com a gente aqui, olha O Soledade vai hoje com a gente Pessoal, acabamos de chegar aqui Chegamos até meio cedo demais Então galera, agora a gente chegou aqui na pracinha Quantas horas agora, amor? Deve ser o quê? Não, nem 5 e meia Ah, chegamos 5 horas É, nem 5 e meia, né Tem uns 5 minutos que chegamos agora Estamos aqui aguardando aqui os baloeiros aqui pra gente tá aí mostrando pra vocês todo o processo Então é isso aí, vamos aguardar aí, vamos entrar pra dentro do carro de novo que tá muito frio Muito frio Vamos entrar É pessoal, estamos aqui agora no processo de montagem aqui do balão O pessoal tá fazendo a montagem aqui dessa sexta Depois a gente vai conversar também, né, amor, com o piloto É Com muita gente consegue conversar com alguns passageiros E a gente vai até com os passageiros, vamos tentar pegar algumas imagens, né A gente não tá prometendo não Mas se a gente conseguir algumas fotos e imagens do voo de hoje, vai ser bem legal A gente vai botar aqui na filmagem pra vocês Mas vamos fazer aqui, vou mostrar pra vocês aqui agora o processo aqui de toda a montagem dos balões Olha que legal, galera Nossa, tá muito frio aqui Tá muito frio aqui Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que ter um fio olhando aí, tem que deixar de passar E aí Música Música Cada balão tem sentido Desculpa É o pau É o pau Música Música Amor Música Vai embora não Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem cá lá, Gabriel Gabriel Vamos ver se você é um... Mas é uma correria Nossa, uma correria né amor, pra chegar aqui É, eu tava conversando ali com uns funcionários ele falou que é Gabriel dura mais ou menos cinquenta minutos ou uma hora eles vão controlando né a temperatura tem um paraquedas lá dentro a única coisa que não dá pra controlar é a direção do vento ele tava ali me explicando vamos lá ver a reação da galera é gente, conta aqui pra gente como que foi a transformação e aí, legal? Ótimo, vale a pena É, deu medo? Deu medo? Não, não, deu medo no início que parecia que ele ia cair no rio ali que acho que ele ia baixar um pouquinho aí ficou mais tenso e depois subiu e lá em cima é uma calmaria Ai que legal, aí deu pra ver tudo a paisagem, a cidade muito legal que bacana que agradeço aí vocês depois a gente vai mandar aí pra vocês o link também do canal gente, agora eu tô aqui pro senhor Flamarion que é o responsável né diretor técnico atual diretor técnico da federação de balonismo do estado de Minas Gerais que a sede aqui em São Lourenço e região sul de Minas a gente gostaria de saber, senhor Flamarion qual que é a história do balonismo a história do balonismo com o sul de Minas começou lá em 1997 que nós tivemos o primeiro campeonato de balonismo nas montanhas não fala assim, nas montanhas foi lá em 97 aí depois tivemos mais 98 e depois 2003 campeonato brasileiro de balonismo daí pra frente nós fizemos os campeonatos de São Lourenço e região né e assim que começou quando eu já me preparando eu fui carioca né agora eu sou mineroca que legal ele é carioca e eu sou mineiro então e aí fiquei estudando coisa minha empresa no Rio é telefonia não tem nada a ver com balão assim fiz competição, voos competitivos né e quando cheguei aqui o prefeito da época que foi o Zé Neto pediu pra gente vamos ver como é que pode fazer pra balão passeios e começamos a fazer os passeios e instrução e todos os instruídos né e daí estamos até hoje ai que legal hoje nós temos a federação com 29 alunos já temos 29 alunos dos 29, 5 já formados aqui 5 pilotos formados aqui os outros 2 balões são pilotos daqui ai que legal de fora só tem eu e o Alex e meu filho que foi que pilotou esse balão agora aí ai no caso então funciona todos os fins de semana? sábado, domingo e feriado e durante o dia durante a semana não dá que todo mundo trabalha né e ai todos trabalham então é por isso que não tem durante a semana e você viu o que é equipe esse balão aqui que é o maior é um balão de 10 mil metros cubos que dá pra 20 pessoas só esse balão tem que ter no mínimo 10 pessoas na equipe fora a van é uma van pros turistas sim a gente filmou toda a galera mesmo é uma loucura só deixa eu levar os turistas pra tomar café muito obrigado depois a gente vai colocar aqui no link pra vocês também o balão, tudo certinho muito obrigado sr. Flamarion então é isso ai pessoal mais um vídeo aqui no canal pegamos bastante informação sobre os balões aqui de soledade é de quebra o sr. Flamarion ainda deu uma palinha ai pra gente falando a história ai do balão mesmo eu nem sonhava que era tudo isso e olha que interessante que mesmo a gente não tendo não tendo andado hoje no balão até a emoção de estar percorrendo vendo todo o início como que é feito essa parte do resgate também é bem legal subindo aqui as montanhas andando atrás do pessoal da van vendo a reação dos passageiros muito bacana mesmo e pra chegar onde que estamos aqui se tivermos que subir um barrancão ali sim eu estou toda suja de terra então é isso ai pessoal espero que vocês ai gostem desse vídeo desse conteúdo e já deixa teu like ai porque deu trabalho pra fazer esse vídeo ai desde cedo e também não esquecer de pedir pra você que andou também hoje ai no balão ou você que já andou alguma vez que vai andar não deixe de comentar aqui pra gente colocar a sua opinião e você também que chegou porque o pessoal eles chegam só pra já subir no balão né amor chega 7 horas da manhã e a gente acordou cedinho então a gente pegou o passo a passo você vai conseguir ai acompanhar como que é feito então é isso ai pessoal até o próximo vídeo fui